Sejam bem-vindos a 2Players Sandálias aqui, estamos com a Junaína também. Olá pessoal. Fala alto, fala bem alto. Olá pessoal. Então vamos fazer um lanche, um doce chamado, a gente inventou o nome chamado de Doispacito. Ele é simples e baratinho, tem esses ingredientes aí. Chocolate branco, maizena, coco, leite condensado, maizena que é a milho de milho, e leite, é o desnatado sem lactose, sem lactose porque tem um pouco de intolerância à lactose. Mas pode ser qualquer marca, né? Pode ser qualquer marca e qualquer leite também. Esses são os ingredientes. A gente faz o doce meio a olho, assim, que não tem uma medida certa. Coloca o tanto de bolacha que você quiser e o tanto de gente que vai comer, a criançada, os clientes, os amigos, os crianças, os coleguinhas, quem quiser. E a gente vai triturar essa bolacha pra deixar, pra fazer a base do doce. Olá pessoal, eu vou colocar só um pouquinho de leite condensado aqui dentro, pra ele não ficar muito seco, porque por ser bolacha, então ele pode ficar um pouco seco, né? Então nós vamos pôr só um pouquinho de leite condensado e um pouquinho de leite também. Na verdade, nós estamos tentando ver se vai dar certo. Se não der, vocês comem do mesmo jeito. E eu vou deixar ele meio molhadinho, porque senão ele fica muito, muito seco. Vou tomar um pouquinho aqui e deu. Vai virar tipo uma soca, tipo uma paçoca. E você vai fazendo isso várias vezes até você conseguir encher a forma, o refratário que você esconder do seu agrado. Ok? Então pessoal, como eu falei, coloquei mais bolacha, coloquei creme, leite condensado, leite, bati e amassei todo no refratário. Vai ficar assim, vai ser a base do seu doce. Na verdade, esse doce é bem parecido com alguns que você já tem visto por aí. Mas esse é o nosso, beleza? Vamos quebrar agora o chocolate, fazer uma mistura. Quebrar os quadradinhos de chocolate. Pra derreter eles. Pra derreter. Aqui quebrou. Deixou só dois pra gente fazer ralado por em cima. Não, numa fileira inteira. Não é dois, né? É, desculpa, falei errado. É que eu sou profissional de português, matemática não. Nós vamos deixar esse aqui, pessoal. Pra gente fazer, né, ralar ele. Vamos pôr ele ali. Pra dar uma raladinha. Agora a gente vai colocar no micro-ondas, pra ele dar uma derretida. Pode colocar mais ou menos uns... Uns 20... não, um minuto mais ou menos. A gente vai fazer o rolo, vou colocar um pouco de leite, não tem uma medida certa. Pra gente poder... Dissolver a maisena. Ou a metilha, que eu só conheço. Vamos lá. Aí você vai depender de você. Se você quiser ele mais grossinho, se você quiser ele mais fino, mandalzinho. Então você coloca o tanto de maisena que você achar necessário. Eu gosto dele meio grosso. Eu vou dar uma dissolvida aqui antes de eu colocar na panela. Senão ele vai interlocar na hora que você colocar na panela. Com a gordura. Com a gordura não. Com o resto do leite. Beleza? Eu vou colocar o tanto de leite também. Vai depender de vocês. Se você quiser bastante, quiser pouco. Vou colocar um pouco mais de leite. Porque aí tem pouco. Coloca o leite condensado. Tá desligada a panela ainda, tá? Vou desligar depois. É como se fosse o mingau. Sabe aquele mingauzinho de criança? Só que a diferença é que vai leite condensado junto. Fazer o leite. O leite condensado. E depois a gente vai colocar aquele amido de milho que eu dissolvi no leite. E a gente vai mexer até desgrudar da panela. Cuidado pra não queimar. A gente tem que fazer com fogo alto. Quando você ver que ele tá começando a grudar da panela, abaixa o fogo. Porque senão ele queima com facilidade. Não pode parar de mexer. Tem que ficar com o tempo todo mexendo. Até ele adorecer. Até ele virar aquela consistência do mingau. Beleza? Mexer. Acabei de ligar o fogo. Vou colocar um pouquinho de coco pra ele ficar com gostinho. Gostoso. Lembrando que primeiro a gente vai fazer ele no fogo. Depois a gente vai pôr na geladeira. Tá? Ele vai ficar gelado. Pra ele poder ficar como se fosse um sorvete. E agora você vai mexendo até ele desgrudar da panela. Sempre com cuidado porque ele queima fácil. Se parar de mexer ele vai queimar aqui dos lados. Ou embaixo. Então sempre mexer até que ele engrosse. Quando ele ferver assim ó. Até ele ficar mais durinho. E sempre mexendo porque senão ele vai empelotar. Porque ele começa a grudar ó. Pra ver já a consistência dele ele vai grudando. Quanto mais duro ele ficar melhor. Porque na hora de gelar ele vai ficar mais firme né. Pra ele ferver bem. Você vê que tá grudando na panela. Então a gente vai colocar por cima da camada de bolacha. Fazer nosso mingau aí. Pra ver que ele ficou bem mais grossinho né. Quem quiser deixar ele mais grosso. Aí vai o gosto do colherinho. Aí galera. Como nada é perfeito nesse mundo né. Na sombra brasileira. A gente não desiste nunca. O chocolate derreteu. Depois eu coloquei de novo. Ele queimou. E agora ele ficou assim. Parecendo uma parela de ovo. Mas não é. É omelete viu. É o chocolate branco. Então nós vamos jogar ele por cima. Do doce. Deixa eu pegar um. Um colherzinho aqui. Pra facilitar. E nós vamos jogar ele. Uns pedacinhos. Por dentro do. Por cima né. Pera pra ele ter que ficar duro. Mas assim também vai ficar bom. Porque chocolate branco é bom com tudo né. Não tem como ficar ruim. Nós vamos quebrar ele. Deixar ele em pedacinhos. E vamos jogar por cima do doce. Ok. Aí pessoal. E agora. Eu deixei aquele outro pedacinho. E a gente vai dar uma. Coladinha dele. Pra ficar mais um chocolate. E por cima. Tá. Colocar. Vou dar um. Um tchan. Depois a gente vai quebrar ele em pedacinhos. Menores. Pra quebrar né. Mais ou menos assim. E coloca aí no cantinho. Ele tiver a sorte de achar ele. Também duro né. Esse aqui não é. Uma faca. Um negócio pra essa manteiga. E a mão tá limpa viu gente. Opa. Normal. Acontece. Também. Que vale a intenção né galera. E vamos ver o que vai virar esse doce aí. Agora a gente coloca na geladeira. Até amedurecer. Vai o tempo dar. Vai depender da marca da tua geladeira. Se ela for boa vai gelar rápido. Se não colega. Você vai ter que sentar e esperar. Ok. Bom pessoal. Agora a gente vai colocar no freezer. Pra ele dar uma geladinha. Espero que deixe certo. Espero que fique legal. Tá. A gente sempre faz receita. A gente vai aprendendo. E umas dá certo. Mas não dá. Os cachorro passa mal. Mas. De vez em quando dá certo. Tá. Não esqueça de se inscrever galera.